E aí, Preto, como é que minha equipe do 19 de abril vai enfrentar hoje a equipe do Clube Azul sabendo que hoje vale a vaga na final? E aí? Rapaz, aí a gente tem que entrar com aplicação, com respeito e ver o resultado, entendeu? E a gente tem que procurar jogar. Sim, como é que tá o preparo físico aí? Faz o preparo físico, tá daquele jeito, 50, depois dos 20, 30 minutos, tudo iguala. Como é que você avalia essa competição aqui? É uma competição de alta qualidade, uma competição muito boa. Muito bem, obrigado Preto, valeu, boa sorte.